O pitinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele se escra o chão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ah moleque doido Fala galera, acho que começando mais um vídeo Sou eu mesmo, o novo loiro dessa casa É ou não é mulher? Ah moleque doido Enfim, empolgada nesse bagulho doido aqui né Eu na casa tem loira, loirinha e loiro Hihi Pra quem não tá entendendo nada Esse cara tá louco, eu não tô entendendo Eu caí aqui de paraquedas, eu não assisti o vídeo de ontem Meu amigo, eu só lamento que se tu não assistiu o vídeo de ontem Tu vai ter que assistir Mas na verdade no vídeo de ontem eu não pintei o cabelo Apenas falei que eu ia pintar Na verdade o meu cabelo foi pintado domingo Lá no canal, um cara não muito legal Quem que é esse cara não muito legal? Não sei É eu Pintinho Galera, tá começando mais um vídeo mano Brincadeiras à parte E vamos que vamos O cabelo tá loiro aí ainda Como eu disse que eu ia pintar né O vídeo de eu pintando galera Saiu lá no canal, um cara não muito legal Se vocês quiserem ver mano Vocês tem que ver a reação dessa mulher Ela ficou sem palavras Essa mulher, quando ela olhou pra mim mano Ela teve vontade de pegar meu pescoço Não conseguiu assim Foi ou não foi mulher? Mas mano, é que nem me segue né Você Não, vamos fazer hoje sabe o que galera? O que que não vamos fazer mesmo hoje? Não, nem sei Ah, vamos fazer nossa festa de Halloween meu amigo Cadê as paradas? Olha o pintinho amarelinho Cadê as paradas? Não, vai Se eu limpar e arrumar né Quintinho amarelinho O pessoal anda comendo muita tosta mista É muito misto quente aqui nessa casa Os brasileiros misto quente Os português tosta mista Agora a gente fala em dois idiomas Ah, mas é doido A gente Nós tá comendo muito misto quente Essa parada aqui mano Agora Boas pessoal Nós aqui em casa Gostamos de comer muita tosta mista Olha aí Ai, que lindo Quer que eu vá alegraneando hein? Uhum Não, fala tu mesmo Vai, vamos É, bora lá O que que vamos fazer? Ah, o Halloween eu esqueço Eu fiquei loiro agora Eu já perdi a febre Moleque doido Apaga isso Ai, velho Não tem moral nessa casa Não vou montar nossa festa de Halloween Vambora Levanta daí menina Sai desse biso Joga essa chupeta Vamos caçar bruxa Moleque Ah tá, moleque Tu tá limpando casa Não vamos montar Halloween Halloween precisa do pó Pode devolver o pó aqui Não, cadê o pó que tava aqui Loura Devolve esse pó Porque casa de Halloween Precisa de pó, mano Eu tinha colocado esse pó de propósito Fiquei três semanas Sem limpar isso aqui Pro pó que tá vindo Entendeu? Olha o vídeo de Halloween Olha o vídeo de Halloween Pô, oi, você tá Que isso que tu tá assistindo Meu Deus do céu Me dá esse telefone aqui, menina É Lucas Neto isso, né? Não sei É Lucas Neto ou Bianquinha? Bianquinha 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 também é uma YouTube mirim também Que gosta dessas coisas de Halloween O que eu faço? É, nós tô pensando que eu não vou fazer com o vestido, né? Mas eu vou deixar de experimentar, não? Você já quer dobrar aí logo Não, não vamos cortar aí, não, galera Uma pessoa comentou no vídeo Falou, Carlos, não corta o vestido Vai estragar Não dá pensamento que eu não vou cortar, não Porque nós compramos um vestido pra dez anos Pega o meu e vamos tratar pra sala Quando eu vim Traz ele, traz ele Ou quer fazer surpresa? Ela já percebeu, ela já percebeu Já era Percebeu o quê? Bora, bora Deixa ela distrair Deixa ela distrair A bichinha já percebeu, né? Opa, aí tem tudo Debaixo de sangu tem caroço Tem, tá bom Ah, bom Nós temos que fazer a maquiagem, né, velho? Natália, mas você vai montar a mesa já de surpresa? Como é que é? É que eu não vou montar só uma mesinha aqui, assim, galera Entendeu? Né, meu amor? Sim Não, monta aqui sim Os balãozinhos que nós compramos na escola aqui E o vestido tá aqui Tem ainda balão? Tem, nós não compramos os balãozinhos Eu comprei, tá aqui dentro Cadê os balões? Que balão? Eu comprei, o que você guardou lá? Eu comprei balão? Ah, tem Tem balão? Tem Da hora o vestido, né? Eu pensei fazer assim Não, tem que medir nela primeiro, eu acho Porque o vestido de bruxa tem que ser arrastando no chão Sim, eu pensei fazer assim Sim, só dobrar, né? Tic Tic Sim, fica bom Assim, sabia? Sim Só com agulha Sim, só um toquezinho, né? Sim Muito bem Tapizeira, galera E acho que na manga também vai ter que fazer E? Na manga também vai ser um bocadinho grande Você não quer fazer no corpo dela, não? Ela experimenta e faz? Não Então vai, então faz aí, então Rapidão Por enquanto eu vou ficar lá no quarto com ela, tá bem? Pra ela não sair de lá Galera, é isso aqui, mano Vira de lado, vira de lado, vira de lado Ela só tem o narizinho de bruxa, viu? Não, hein? Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver Cadê ela? Cadê ela? Ela tem Olha lá, olha lá, olha lá Voa lá Nossa, ficou da hora como é que tu fez Não, é da... É, parece da rana mesmo Nossa Caraca, não é que pare... É o contrário, né? Olha ali Parece, é o contrário Mas ela lembrou Isso é de bruxa, Karina Olha o chapéu aqui, ó Aqui Olha o chapéuzinho de bruxa Tu vai ficar a bruxinha mais linda desse mundo hoje Pra festa de Halloween E comprando sabe o quê? O que? Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Maquiagem! Vamos fazer maquiagem Né, Karina? Né? Aqui Como tu vai ficar? Eu não sei como é que faz maquiagem É assim que faz maquiagem Sim, tem que ficar o cabelinho solto Vai, mamãe Vamos embora vestir roupa nela? Partiu vestir roupa, Karina? Não Tem que tirar um pouco dessa roupa, né? É Tira só ela Isso Ela vai ficar com a bruxa por baixo? Tem que ficar porque tá fria, né? Porque tá doendo E tu já tá um bocadinho constipada Melhor ficar Já tá com o nariz fungando Ela... Ela tá com a bruxa? Sim Tá Tá com o barco? Sim, olha Vai, vai Vamos embora vestir Tá contente, Karina? Tira Muita? Tira Peraí Peraí, peraí, peraí Mamãe ajuda Uau Fecha Fecha a mãozinha Ela abre a mão Eita Peraí, peraí, peraí Ela lembrou que parece a Ana Pensa, galera Isso por acaso parece mesmo Eu nem tinha pensado isso Nossa Galera Eu vou vestir um sapato de bruxa Tu tem sapato de bruxa? Eu tô sentindo Tem que pegar uma vassoura, né mãe? Aqui E temos que fazer maquiagem Oh, solta o cabelo, mãe Tem que soltar o cabelo Cuidado com o meu chapinhão Nossa, eu vou até fazer uma foto Pra postar no Instagram Galera, quem nos segue Nós no Instagram Segue lá, tá? Vou tirar uma foto aqui agora E tu vai fazer maquiagem como, Natalha? Tu vai tentar fazer Não sei Karina Tem que pesquisar uma maquiagem de bruxa Como é que nós faz, não? Ah, eu não vou fazer muito Tem que fazer uma pinta aqui assim Normalmente uma bruxa tem Uma berruga no nariz É, bruxa sempre tem uma berruga no nariz Faz uma berruga É que a bruxa tem Faz uma berruga no meu nariz Isso, olha lá Eu gosto de ver no império Karina, tem que fazer mais alguma coisa Vem cá Vem cá Vem cá, eu faço Eu tenho um Anda Vem cá, tira o espelho Deixa o papai ver Ai, tá do top do top Não quisemos passar o mesmo batom nela Na boca dela não, galera Azul, namor Que isso? Andamos pesquisando aqui Umas maquiagens de bruxa, galera Mas é muito pesado Pra fazer nela Só fazer umas pinturinhas assim Só engraçadinhas Vem lá Que vai ela ficar feliz Se ela fosse maior Eu já podia fazer umas magias Igual até aí Bruxa mesmo Tem que maquiar tipo mais de branco Aqui em volta tudo preto assim Uma pinta aqui assim Bem um batom bem vermelho forte Preto em volta Fica legal Tá vendo na internet Vai pra ela não, né, mamã? É pra ter uma meu Deixa o papai ver Deixa o papai ver Deixa a galera ver Uau Agora tem que arrumar uma varinha pra você, né Uma varinha mágica E uma vassoura Uma varinha mágica e uma vassoura Não Uma vassoura Sim, pega a vassoura pra você voar Calma, mãe Vem voando, vem voando Não, você tem que pôr ela no meio da perna Pra você vir voando Vai lá, mãe Mostra pra ela como é que faz Pode ser Não, essa outra parte é pra trás Não, essa e tá bom Isso aí mesmo Agora vem Vem voando Agora vem voando, galera Vem Pode vir, bruxinha Tá Uai, você não gostou não? Tem que ser, uai Uai, eu também O quê? Vai, põe lá, põe lá Isso, precisa voar, galera Quer ver se voando Uma bruxa tem que voar, então Você já viu bruxa que não voa? Deixa o papai ensinar como é que voa Só fazer isso assim aqui, ó Assim, põe aqui assim Ela não voa assim Vai, como que voa então? Faz Ela voa no céu Sim Então vai Ela voa lá Olha lá, olha lá, mamãe Olha aqui, olha aqui Viu? Vai, vai Deixa ela, mamãe Vai lá, vai O meu chapéu Esse chapéu não acaba na cabeça dela Tá apertado, tá grande? Tá apertado Mas esse chapéu é pra 10 anos, velho Tá parecendo o Harry Potter Mas eu não falo menino Não, não Só parece o Harry Potter, mas não é a menina Isso Isso Vai lá, mãe Bichinha Nossa senhora Nossa senhora Caiu o chapéu da bruxa Tá bom, bruxa Tá bom, já voou muito Agora vamos arrumar nossa mesa de Halloween? Vamos Então vamos embora A bruxa já pousou Pousou Tem que montar tudo aqui em cima Vamos montar nessa mesa aqui, ó Né? Na baia Uau Que lindo Vamos montar ela aqui, mãe Tem mais coisa aí? A mamãe tem mais coisa lá, Karina O que mais tem aí, mãe? Nossa, olha Que isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não Isso é pra fazer assim Você gostou? Tem mais coisa aqui ainda Tem uns pratinhos, galera Vou pegar uns pratinhos aqui Tem uns pratinhos que nós compramos Pouca coisa Só aí os docinhos Vamos botar só os docinhos aqui na mesa aqui, entendeu? Aqui, Karina Tem que abrir o pratinho Pra nós botar os pratinhos aqui na mesa Tem uns balão pra nós encher Pra nós colar aqui na parede, né? O pão ali se na mesa, né? Fica bem top Começa a filmar Nossa, mamãe Que tolho aqui O que é que a Nathalie deu pro oço Sim, nós vamos montar Nossa, tem até ovo Isso é Páscoa ou é Halloween? Tem ovo, mano? Ovo de Halloween, mãe Isso O papai vai comer um desse também Tá bem? Vamos, vamos Vamos arrumar a mesa? Cadê os pratos? Cadê os pratos, mãe? Tá aí? Tem que abrir essa mesa O que você acha? Vamos abrir ela? Vai ficar da hora, hein? Vai, eu vou encher os balão aqui Cadê os balão? Enchei o balão com o papai Mamãe vai pra frente Vamos encher os balão Vem aqui, Karina Um balão pra nós encher Não consegue encher O que? Não consegue encher? Não consegue encher? Não Ah, mas o chocolate você já tá pegando, né? Galera, vocês já estão preparados Pra vocês verem a nossa mesa? Então, um, dois, três e... Uau! Olha, galera Ficou top Não ficou ruim? Top O que nós vamos começar a comer aqui? Eu quero comer, deixa eu ver Eu quero comer o quê? Eu quero comer o quê? Eu quero comer essa abóbora aqui, ó Com arroz Tem que ligar isso, então Comer um chocolatezinho desse Tem um chocolatezinho Olha aqui, galera Tem um molho aqui Ai, ai, que sinistro, mano Meu Deus, bruxa Para com isso, bruxa Então, tu vai cair Ih, tem uns dentinhos muito da hora Dá pra ver? Dá pra ver Ai, ai, me levantando, hein? Eu quero isso Muito bom Papai vai botar um dente Ih, arranquei um dente Calma, calma Tem que botar Mamãe tá abrindo Mamãe tá abrindo Eu quero provar um ovo desse Eu quero provar um ovo desse Eu quero provar um desse também, galera Esse parece que é pastilha Né, mamãe? Será esse é o Kinder Ovo? O que que tá cantando? Ah, é Negócio aqui E assim vai ser nosso Halloween, galera E nós vamos fazer pastel, galera Pra nós jantar Né, mamãe? Pastel brasileiro Deixa eu fazer Dequi a pouco Você topa Eita, bruxinha Eita O chão tá tudo Posso comer um, Karina? Só provar Isso parece marinha mole Ah, isso é marinha mole, galera Parece marinha mole Cuidado, hein? Não deixa cair No chão É difícil pôr, Luiz Tem que botar A gingiva por cima Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não Não conseguiu pôr bem, não? Vamos ver A mamãe vai pôr o dente, Karina Conseguiu? Tem que pôr em cima da gingiva A gingiva em cima Deixa eu ver Não tá bom, não Não tá bom, não Cuidado Será que ela tá pisando no vestido? Você tá pisando no vestido, Karina? Ah, acho que ela tá pisando no vestido Tem que arrumar, Natália Senão ela vai cair Vamos ver Vai dar uma arrumada, Karina Galera, o óleozinho tá aquecendo E olha aqui O que que nós fizemos? Aham, moleque A Natália A Natália que fez a massa A massa de pastel O pastel brasileiro Galera A Natália faz até a massa de pastel E nós recheamos com carne ele Agora vamos ver como é que tá Tá bem Sim, senhora Já tá bom? Já Já É uma arrumada Eu esqueci de pegar uma travessa Com guardanapo Pra nós e pano Rapaz, tá bom, galera Tem que ser óleo bem quente Pra fritar pastel, galera O que que é essa, pequeno? É uma travessa, Karina Pôr Vai pra ter esperado aqui ser mais O óleo ainda não tá sem possível Aqui tem que ser frito rápido o pastel Só Aqui em Portugal não vende massa de pastel, galera Só vende nas lojinhas brasileiras, sabe? Mas é muito caro Não vende gasmassinha redondinha, né? Mas é muito caro Massa de pastel também é tão fácil fazer Como a Natália tem prática pra fazer massas Aí eu pesquisei na internet E ela faz E fica perfeição, velho Se o óleo estivesse mais quente A gente fica até aquelas bolhas aqui estraladinhas E a gente faz recheado com carne Mas vou fritar e depois já mostro esse frito pra vocês, galera Galera, agora a nossa mesinha de Halloween tá completa Não, tá bom? Pastel, tudo Ó, grande festa nós fizemos, hein? Então, tá gostoso? Top do top, hein? Tá soprando, né, amor? Ó, aí, galera Tanto de pastel Ficou da hora, velho Olha isso, mano Vem cá, Karina Essa mulher, parabéns, mulherzinha É pastel brasileira Essa ucraniana faz Não, essa não é brasileira Também é ucraniana Não, a massa é ucraniana É pastel, né? Igual de pastel Que eu pesquisei na net Então fez Ó Top do top Né, Karina? Bora, bora comer Bora comer Bora, galera Nós vamos comer aqui E já falo com vocês E já falo com vocês